Olá, meninas! Meu nome é Luane Reis, da Escola Manicure, e hoje eu vou trazer pra vocês a continuação de uma cutilagem. Quero que vocês confiram esse vídeo até o final, pra ver a finalização. Bom, agora a gente vai fazer esse pé. Vou tirar o algodão dessa unha. Tira um pouco do excesso. Ó, percebe que tem bastante cutícula. Vou mostrar o outro que já tá pronto, olha como dá diferença. Tá vendo? Vamos começar empurrando. Ó, empurro bem pra desgrudar toda a sua cutícula. Tira um pouco do excesso. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tiramos a primeira camada inteira Legenda Adriana Zanotto Agora eu vou vir tirando por dentro a cutícula interna, tá? Ó, puxa bem Com o pontinho da alicate vai jogando essa cutícula lá pra cima Ó Legenda Adriana Zanotto Venho aqui, ó Faço esse acabamento da voltinha Ó Empurrando essa cutícula pra cima Quando é cutícula interna, sempre empurra Que é mais fácil Ó Ó, vem aqui na volta Puxo bem a pele do dedo Ó Só com a pontinha, ó Novamente Ó 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 Legenda Adriana Zanotto Sinto que tem uma calosidade aqui, ó. E é pele, gente. Tudo pelinha. Tá aqui no cantinho, ó. Porque a cutícula é funda, então a gente acaba tirando, deixando ela bem mais fundinha. Vamos limpando o alicate, limpa a unha, porque senão você tá ali cutucando e é uma coisa que você já até tirou. Ó, vem aqui bem entre a unha e a cutícula, tem uma pelinha, daí você tira pra ficar um acabamento bem legal. A unha, ela é tudo processos. Se você faz um processo, uma etapa mal feita, não tem como a outra etapa ficar bem feita. Por exemplo, se você não tira a cutícula certinho, né, deixa a pelinha, deixa alguma coisa ali enroscando, na hora da esmaltação, automaticamente não vai ficar bonito. Você vai passar o palito, vai enroscar, vai tirar a parte do esmalte. Então, não fica legal. Mesma coisa, você vai, tira, corta, por exemplo, a unha e lixa. Olha, se na hora de lixar não ficar também bem certinho, fica torta. Fica torta, o que que acontece? Vai ficar um acabamento mal feito. Então, tem que lixar bem certinho. E aí Volto novamente aqui nesse canto pra finalizar ele. Então, vamos lá. Sempre tirando essa pele, ó, quando a gente corta e lixa, fica uma pelinha na ponta da unha. Vou fazer aquele esqueminha da lixa, né, passo a lixinha do lado fino. Tiro um pouco desse pó e passo o olhinho. Agora, eu pego o bloco. Tiro todas as ondulações. Se levantar alguma pele, tem que tirar. Passa bem a toalha. E vou pro próximo dedo. Como secou, ó, eu tiro todos os algodão, volto umedecendo, venho empurrando a partícula, ó. Então, vamos lá. eu começo com o alicate vem aqui no cantinho, tira esse excesso de pele, ó, entre a unha e a cutícula eu começo com o alicate eu começo com o alicate tira aqui da ponta do dedo venho desse lado eu começo com o alicate 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 Vamos para o próximo dedo. Vem tirando o excesso, ó. Aqui na ponta também. E aqui no cantinho. E o último dedinho. Vou passar o bloquinho. Tirar a oleosidade. E aí. E passo a base. E aí. E aí. Bom, meninas. Espero que vocês tenham gostado e quero que vocês pratiquem também. Lembrando sempre de dar um like no nosso vídeo. E se inscrever no nosso canal. Um beijo, meninas. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.